Vamos lá, vamos lá Acabei de comprar o Cristiano Ronaldo, não aguentei Eu queria muito jogar com essa carta Falei, ah, quer saber, mano, o que se der O contrário já era Mas eu vou vender ela antes Provavelmente amanhã, talvez Não, amanhã não, na segunda Ou no domingo à noite Vou vender de novo Vou colocar de novo no mercado, na verdade O que é isso? Não Meu Deus, ele não acertou um dos passos que eu quis Nenhum, nenhum Meu Deus O Fano salvou Já era Não teve como Passa bem bater Gol do Cristiano Ronaldo Boa Nossa, nossa Nossa, por que que não passou? Meu Deus Meu Deus Olha lá Nossa Ao invés de dar o bote O Roberto Carlos Fica Cercando só Forcei Demais a amizade Entra Foden e Becker Dois ingleses Vai sair Pogba E Messi Cansou, infelizmente Bola do Brasil Não, mano Demorou meia hora Para dar o cortinho, cara Puta que pariu, mano Inacreditável Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Fio Folder A defesa recupera a posse de bola Folder Atenção Boa Folder já chegou dando passo pro gulitão Como que tira o gulitão do time? É uma carta muito boa, cara Muito boa mesmo Como que tira? O problema é o ger Mas como que tira? Torcendo para vir um De Bruyne MC Que eu consiga ter acesso Acho que é o único que vai fazer eu tirar O gulitão Chega firme, limpo e tira Suárez Grande roubada Na defesa, dentro da área Livre, livre, sobra campo ali Nossa Gou Achei que não ia dar Ele fez que nem eu Tenho essa estratégia Eu tiro o goleiro até meio o caminho Até no meio do caminho E depois faço ele voltar Que aí é o jogador meio que Tem alguns, né? Que se perdem na jogada É uma estratégia que dá certo Não é sempre que eu consigo me safar, né? Mas às vezes dá certo E é muito bom Você vê que a pessoa se atrapalhou Porque você fez isso Falta onde? Me explica Meu Deus do céu Não dá tempo de puxar Se eu tivesse puxado fofando Sei lá Quem tem aquele cara ali O jogador ia ficar muito sozinho 3x2 No placar A bola Volta a rolar Boa Escanteio Não era isso que eu queria, né? Ele correu? Ele sabe com quem, mas como Pronto Correu, mas eu vou tentar fazer o gol do escanteio ainda Gol De quem ainda pra fechar Com dois gols na partida Sim Bela estreia do Cristiano Ronaldo, hein? Dois gols Sim fica forçando a jogada nele Muito bom Missão cumprida Fim de favor Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta Um resultado importante dentro da competição Bora pra próxima partida, ou no caso, próximo vídeo Fui Um chez Porque se não pudesse Claro Não sou eu